Eu quero aprofundar sobre a parte de infraestrutura, especialmente a parte de construção, onde nós vamos começar a fazer parte aqui na área. Nós vamos analisar também o documento de prioridade para o manejo de Aruba, de AFP, para a gobernação de 2013, 2009, 2013, para apurar o que acontece depois de três anos, que eu quero aprofundar sobre o terreno de infraestrutura, onde nós temos o ministro Bernice Wenger encargado isso aqui. Agora eu vou tentar refletir sobre o que eu quero aprofundar sobre a campanha, e por UAC, no ponto 9, página 3, e no programa, que eu quero aprofundar sobre a qualidade de infraestrutura. Então, eu quero aprofundar sobre o terreno de infraestrutura, que eu quero aprofundar sobre o terreno de infraestrutura. Então, eu não quero parar um rato para nós analisarmos o que está acontecendo. Três anos passando, eu não me lembro, eu não me lembro, o plano aqui na área, quando eu não me lembro, mas o plano aqui não me lembro, eu ainda não me lembro, mas eu não me lembro, de parte de infraestrutura, eu não me lembro, que é a publicação aqui, guarda-se publicamente, para nós terá o seu conteúdo real. Até a vez, nós não me lembro com o plano que eu traje, com a analisar a situação da infraestrutura. Até a vez, eu não me lembro com o apresentear o resultado, de lo que analisou da governação, de Berra. Até a vez, eu não me lembro com o plano, de planos aqui, que nós vamos evoluir a situação e menos para trazer um plano de intervenção. Agora, eu sinto a UAC, o raporte do Central Bureau de Estatística, de parte de construção e utilidade na página 21, que nós acabei recentemente, e quero abrir a parte especificamente de construção, que tem de marcar com a infraestrutura. Aqui nós vamos comparar o PIC de gobernação do Gabinete ou de BER, comparar que são do Gabinete EIMAN, agora só que a diferença é que basta, basta, grande, diferente parte do público. Onde não está, tem aspecto de construção, de aplicação, agora vou aplicar em geral. Quando nós estamos vendo, na gobernação anterior, tem um PIC do Gabinete ou de BER, em alrededor de 1.500 aplicação de construção do PIC da gobernação aqui. E nós estamos vendo, em 2021, o Gabinete EIMAN, especificamente, o Ministro Bernice Wenger, nós estamos vendo, aí é o PIC de 9.23, aplicação de construção em geral. Aqui nós estamos vendo, de quase um 40% para 45% ou menos de construção, de aplicação com o DEI e Itarraia para construção em geral. A segunda parte está, está a parte de quanto há petição ao acordo, em redim, na DEI e Itarraia para construção. Se eu estou vendo, praticamente, o de BER é PIC, está até quase em alrededor de 1.200 de um ano. E se nós o PIC, do ano de 2021, vou encargar o Sr. Bernice Wenger, está na 653, que é quase 50% ou menos. Agora vou comparar o PIC da gobernação de construção, de casa em geral para construção.